Mais de 500 mil pessoas tiveram que ser retiradas de casa com a chegada do furacão Laura nos Estados Unidos. O fenômeno deve atingir os estados do Texas e Lusiana na madrugada de hoje. O presidente Donald Trump solicitou assistência federal nos esforços de socorro. O fenômeno provocou ventos de quase 170 km por hora e já causou 24 mortes em Cuba, Haiti e República Dominicana.